Olha isso que é vida, pegar fritinha do céu. Que delícia! Glória a Deus! Caiu ali, agora tem outro. Olha que linda! Olha! Ô riqueza, Jesus! Obrigado, pai! Vamos ver se a gente acha mais. Agora ela começa a produção, mas, como o tempo está muito seco, fica mais difícil, né? E também os frutinhos, eles começaram a sair agora, ó. Aqui, ó, os frutinhos verdinhos. Essa amoreira é muito linda. Acho que eu vou dar uma boa regada nela. Olha, ali em cima tem umas. Está muito maravilhosa. Aqui tem outras também, só que ainda está para amadurecer. Ainda não amadurou. Que coisa linda. Olha! Eu amo, Amora. Eu tenho que ter cuidado com as formigas. As formigas vêm na gente. Gostoso. Vamos ver se eu acho mais. Tem uma romãzinha aqui. As amoras estão bem bebezinhas. Saiu bastante bebezinha. Está um fedor de queimado forte aqui fora. Essa cidade vive o povo queimando tudo, essa limeira, viu? Olha, a romãzinha. Que linda. É pequenininha ainda. Vai crescer bastante. Aqui a gente está embaixo do pé de Amora. Amora com o Romã. Está lindo de viver. Ih, que coisa linda. A minha flor do gengibre azul está abrindo. Ai, que coisa mais linda. Olha. Olha a riqueza. Ó, que preciosa. Está muito linda. Ó. Ó, que chique. Está muito linda demais. Que coisa mais linda, gente. Ô, meu Deus. Que perfeição, Jesus. Como o Senhor é lindo. Aguar com cuidado aqui para não jogar água nas flores dela. Que coisa mais linda que está essa flor. Depois da florada dela, eu vou ver se eu consigo colher um pouco do gengibre. Vou pesquisar também o tempo da colheita, né? Desse gengibre azul. Muito perfeito. E o nosso coqueiro. Está lindo. Tá lindo. E o nosso coqueiro. Obrigado.